O crime de Congonhal apreendeu uma arma de fogo roubada em Turvolândia. A arma teria sido negociada na compra de um carro no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Vamos ver. A arma calibre 12 mais 16 munições foram apreendidos no bairro Campos de São José, em Congonhal. O responsável disse à polícia militar que comprou a espingarda no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, após dar um carro de entrada. A arma havia sido roubada em Turvolândia em julho deste ano. Dois veículos usados no crime também foram apreendidos. Tudo começou quando a polícia militar seguia pela BR-459 e viu um carro em alta velocidade fazendo manobras perigosas, colocando em risco a vida dos usuários da pista. Foi feito o cerco e bloqueio e o motorista foi abordado próximo à zona rural de Congonhal. Segundo a polícia, debaixo do banco do motorista havia pinos de cocaína. Ao ser questionado, o homem disse que não tinha habilitação e que morava em Pouso Alegre. Mais uma arma de fogo aí apreendida e tirada de circulação aí das nossas ruas, né? E bandido sendo levado pra cadeia, que é o lugar onde que o bandido... O que é o lugar onde que o bandido...